Fala minha família, estamos aqui, fi, dessa vez, acho que vocês conseguiram ver, estamos dessa vez aqui, fi, de Cansalpeira, Cansalpeira. Então, família, essa aqui, essa diamantona aqui, fi, é a famosa Cansalpe, fi, se eu não me engano, ela é 650 ou 700, mas eu acho que ela é 700. Vou dar uma enxicada. Cansalpeira. Cansalpeira. Até agora eu não consegui sair do início do vídeo Que moto tesouro, que moto gostosinha Mano, primeira vez que eu ando nessa porra Que moto gostosinha Que moto gostosinha É mano, ela levanta fácil assim tá Um esforçozinho ela levanta Mas que motinha gostosa velho Que motinha porra Pô, ia puxar um grauzão aqui Pra ele se viu bem ali E é forte velho É forte velho Caralho É forte, velho Então, família Estamos gravando aqui, filho Dessa vez, vou até ir devagar Com até uns altos de sete cestas Se eu não me engano, mano Ela é sete cestas Estamos aqui com esse moncinho Consegui pegar uma autorização do dono Caralho, mano, eu estava a noventa e nem reparei Mano, eu estava a noventa e nem reparei, velho Pô, foda que está atacando areia pra caramba Fica andando com a viseira levantada, velho Caralho, mano, que motinha tesãozinha, velho Que motinha, velho Pô, essa hora está tendo tempo, velho Fazendo uma cantoria no meio do corredor, né Fazendo uma cantoria no meio do corredor Mano, ela dá um tranco, filho Ela dá um soco na gente, que porra Agora Não sei se vocês lembram Eu gravei um vídeo atrás com a Com a TDM, velho Com a TDM Assim, mano A TDM andou mais, né Não vou dizer que não A TDM deu uma andada melhor nela Essa aqui, pô, 150 Mas assim, se tivesse uma reta maior Se tivesse uma reta maior, acho que ela montava mais Só que o foda é que aqui onde eu moro não tem tanta reta assim, né E como eu consigo uma moto assim de curto período, né Não fico com ela sempre Não dá pra fazer uma parada na marca As vezes não dá pra fazer uma parada na marca, tá ligado? Como eu faço pra Tornado, vou lá Boto o top speed dela Essas coisas, bota fé É um terjetinho que eu faço Caralho, mas... mano Então, galera Eu vou falar um pouco que eu tenho os alvos, velho Essa é uma Honda Caralho, agora eu buguei Essa é uma Honda, tem uns alvos 700 Ela é uma antecessora da NC Se vocês estão ligados qual que é a NC Ela foi uma antecessora da NC 700 família É, mano É, mano, só pra lançar uns... Caralho, você viu a filmada que ela deu? Só pra lançar uns galzinhos massa, velho, com ela Agora eu sei porque os caras gostam dela Ela é gostosa de... Assim, mano Eu tô achando ela mais gostosa de dirigir do que a... A XT 660, velho Vai, Ficin, dá certo Esquenta, bichinho, hein Que moto gostosa, velho Que moto gostosa, velho Vamo parar aqui, né Vamo parar aqui, né Pô O fora desses sinais é isso, mano Tende um sinal pra entrar em outro Dá pra fazer aquela Tende do... Olha a Beats, mano Com ela Vocês estão ligando a moto Nos memes das motos Olha a Beats Tá doido Mano, ela filmou muito, velho Será que isso é normal? Mano, isso não é normal das motos Caramba, bati o pé seca aqui Mano, agora essa moto é forte, velho Ela é fortinha, tá Esquece da seta não, pô Mano, essa moto é muito gostosa, velho Pô, o cara viaja com uma moto dessa tranquilo, velho Muito macia, velho Muito macia Isso aqui, mano, é uma moto big, tá ligado É uma moto big tail É uma moto big tail Mano, agora eu não sei se considera ela tail ou só big tail, né Porque... Como ela é grande, né, tá ligado Mano, eu fico de olho nos bandidos, velho Caramba, um gorão, vocês viram? Caramba, um gorão, vocês viram? Caramba, um gorão, vocês viram? Dar uma subidinha aqui É porque a bichona sobe Tem a força dela A bichona deu uma subida bonita A bichona dá uma subida bonita Tem a força dela Não é feiaquinha não A bichinha É deselegante É um pouco estranho Então é isso família Vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do relógio com a Téanzalpe Vou parar numa rua ali Pra mostrar ela pra vocês E aí família Essa aqui é a Téanzalpe 700 Que a gente Tava dando uma voltinha Não vou mostrar a Téanzalpe Entendeu? Ela tem os ferro Tem o ferro e farol de milha Tem os protetorzinhos de mão Opa E essa aí É a famosa Téanzalpe Então é isso família Vou encerrando o vídeo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado dela Deixem Dá um like aí Comenta o que você achou E é isso família Valeu Falou Téanzalpe Téanzalpe Téanzalpe